Eu sou a Cíntia do Viaje 24 Horas e este é o nosso terceiro dia de viagem rumo a Ushuaia. Nós saímos de Puerto Madryn e nossa primeira parada será em Punta Tombo. É a maior colônia de pinguins de magalhães da Argentina. É a maior colônia de pinguins de magalhães da Argentina. Nós chegamos agora aqui em Punta Tombo, a gente estaciona o carro, vem até a bilheteria para comprar o ingresso que custa 1.300 pesos argentinos. E aqui tem uma estrutura bem legal, tem banheiro, tem um museu bem interessante também com todas as curiosidades. E depois que a gente recorre toda essa área aqui, a gente vai voltar agora para o carro para ir lá pertinho mesmo, conhecer os pinguins de perto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto